Nesse último fim de semana, eu recebi duas mensagens no meu Instagram que eu preciso compartilhar com vocês. Mensagem de um seguidor do canal e também de sua esposa. Eu dei a atenção devida, escutei o relato do casal e fiquei impressionado com a forma que o CS pode simplesmente mudar destinos. O cara mal joga CS e no momento da vida que ele mais precisa, o jogo te dá simplesmente uma das facas mais caras e desejadas do mundo. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais contrapal site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e um vídeo de um relato impressionante que eu preciso contar pra vocês. É bizarro, é uma história maluca, que vale a pena ser contada porque tem a ver com o CSGO, skins, e a vida de um casal que se não for mudada por conta do jogo, vai no mínimo dar um bom adianto. Sábado, às 17 horas e 15 minutos, eu recebi no meu Instagram a seguinte mensagem. Cachorro, boa tarde, te enviei um e-mail. Cara, eu quase não jogo CS, eu queria a sua ajuda com orientações. Meus amigos me disseram que você entende dessas coisas. E aí ele passou o seu WhatsApp e um pouco antes ele tinha mandado duas fotos de uma faca que ele dropou. E é por conta dessa faca que ele estava entrando em contato comigo. Essa faca, rapaziada, nada mais é do que uma Butterfly Emerald, uma faca que vale no mínimo, no mínimo, 17 mil dólares. Pra quem não sabe, uma skin Emerald nada mais é do que a fase mais rara de uma skin Gamma Doppler. A Butterfly Gamma Doppler é relativamente uma faca nova no CS. Ela foi lançada há menos de dois anos, sendo mais preciso na última operação do jogo, Operação Reptide. Ou seja, essa faca chegou na caixa da Operação Reptide, isso no dia 22 de setembro de 2021. Hoje, além da caixa da Operação Reptide, essa faca também pode ser dropada na caixa Ações e Pesadelos, lançada no dia 21 de janeiro de 2022. E no mundo hoje, existem 547 exemplares dessa faca. Seu preço? 18 mil dólares, que em reais, dá aproximadamente 86 mil. Ou seja, dog, você tá falando pra nós, o cara abriu uma caixa no jogo e ganhou uma faca de mais de 80 mil reais? Sim, exatamente isso. E a história de vida dele, atual, deixa tudo mais legal, porque essa faca chegou no momento que ele mais precisava. Digamos assim. No mesmo dia que esse seguidor sortudo me mandou a mensagem, sua esposa também tentou o contato. A mensagem dela foi a seguinte. Oi, boa noite. Eu e meu marido precisamos muito de uma orientação. Ele ganhou uma faca rara no CS, mas praticamente não sabe mexer no jogo. Ele é advogado e só joga vez ou outra no computador do escritório. Sei que você já deve ter recebido muitas mensagens fakes, mas eu juro que é verdade. Temos como provar tudo. Podemos fazer uma chamada de vídeo ou provar de alguma outra forma. Por favor, precisamos de ajuda. Nos falaram que a faca é rara e que dá pra vender, mas não sabemos como podemos fazer isso. Nós somos de Rio Branco, Acre. Eu, particularmente, rapaziada, não tenho interesse na faca. Porém, por conta de todos os casos recentes de seguidores que dropam itens raros e que são escamados, são roubados, eu decidi ajudar o cara, então eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp. E aí, rapaziada, conversando com ele, eu descobri que, primeiro, ele é prata 2. E não tem problema nenhum, né? Eu nem sei porque eu falei isso. Mas é que eu achei legal. Um cara novo no jogo já dropava uma faca dessa, mano. É incrível. E aí, cara, eu queria saber se eu não sei se eu te chamo de cachorro, não sei se eu te chamo de Rian. Mas eu me chamo Pedro, nós moramos no arco. E é isso, cara. Não faço ideia do que pode ser feito. Eu, inclusive, achei um vídeo do seu próprio canal, onde tinha um cara que tira um armo semelhante. Eu entendi hoje, né? Eu pesquisar que tem essa parada de float e tal. E que o cara era até fake e tudo. E, cara, nós estamos dispostos a provar tudo. Sem nenhum problema. Se quiser fazer videochamada, não tem o menor problema. A gente faz pra você ver que somos nós mesmos. Poder, talvez, nos auxiliar aí com informações, até com a venda mesmo. Alguma coisa nesse sentido. Porque, de fato, nós não sabemos de muita coisa, assim, cara. Eu não sabia desse mercado, né? Enfim, ele se apresentou mandando esse áudio. Eu expliquei pra ele tudo sobre a faca. Falei sobre valores. Falei que eu não tinha interesse, mas que eu o ajudaria a encontrar um comprador. Inclusive, esse possível comprador, eu ofereci a faca pro Gaulays. Porque o Gaulays tá comprando tudo. Na semana passada, ele comprou uma M9 Safira. De um inscrito que também dropou essa faca. Pra, né, as Blue Jams. Ele comprou uma Souvenir Dragon Lore também. O cara tá comprando bastante. Talvez ele queira essa Butterfly. Eu acho que ele nunca teve uma dessa no jogo. E tá aí uma oportunidade boa, né? Até porque no CS2 essa faca tá sensacional. A parte legal é que conversando com o seguidor. Eu falei, né, que eu tava ajudando ele a troco de nada, assim. Eu não queria um real de uma possível venda que eu conseguisse pra ele, não. Que eu só tava preocupado em ele não ser escamado. Porque, de verdade, rapaziada, é muito comum. Já aconteceu com seguidores, amigos, pessoas próximas. Enfim, é muito comum. Alguém dropar um item desse, muito raro, muito caro. Fazer planos com aquele dinheiro. E aí, acabar caindo em um golpe, sendo roubado. E aí, mano... Não queria. Continuo não querendo que isso aconteça com esse casal. E aí, mandei um áudio explicando que eu tava ali a troco de nada. Pode parecer estranho, mas é real. Fala, Pedro. Tudo bom? É, pô, mano, você tirou a sorte grande, cara. Você trocou uma Butterfly Emerald. Ela aparece na Steam como Game Adopter. E eu não disse que é realmente Game Adopter. Só que esse tipo de skin, ela possui fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E a Emerald que é a mais cara. Essa skin, ela não vale menos de 70 mil reais. Não vale menos que isso. Dá pra conseguir até mais. Eu vou ser bem sincero. No momento, assim, talvez eu não de opinião. Porque ele tem comprado bastante itens na semana atrasada. Um outro inscrito meu trocou uma M9 Safira. Uma skin de preço semelhante. E ele comprou. De um float igual a sua, 0.03. Então, manda aí que eu vou mandar pra Valencia. Valencia não tiver interesse. Enfim, eu te ajudo. Eu te ajudo a achar um comprador. Mas o principal, mano, é... Toma muito cuidado com vários perfis que vão te adicionar na Steam. Você vai receber muita solicitação. Muita, muita, muita... Mano, muita solicitação. E aí, 99% é scammer. É... Cara que vai querer te roubar. Que vai querer te dar golpe. Eles vão te prometer valores astronômicos. Eles vão pedir pra você alocar em site pra ver preço de skin. Cara, não cai nessa. É... Confirme. Eu não quero ganhar um real isso no SwissKin. Eu não preciso disso. Se eu tivesse... Se eu tivesse interesse. Se eu tivesse interesse no SwissKin. No SwissKin, eu ia pagar o valor normal. Eu ia deixar isso público. É, eu tô aqui só porque... Eu sei que... Esse tipo... Mano, é um item muito valioso, né? E aí, a pessoa dropa. É, fica contente. Começa a fazer planos com aquele dinheiro. Depois quebra a cara e eu... Eu odeio isso. Entendeu? Então, enfim. É... Qualquer dúvida, pode chamar. Manda a SwissKin aí. Eu vou conversar com o Gauleis. Tenho outros possíveis interessados também. Enfim, eu mandei esse áudio. E a resposta dele me deixou muito feliz, ó. Eu e a Andressa, que é a esposa dele. Estamos casados há quatro meses. E não estamos morando juntos. Porque estamos construindo nossa casa. Qualquer quantia que for, vai ser pra casa. Mas não estamos fazendo planos com qualquer valor. Já que nem sequer temos conhecimento do que pode acontecer e etc. De todo modo, só de ter suas orientações, já fico bem mais tranquilo. Mano, eu achei essa mensagem aqui sensacional. Porque, pra quem não sabe, eu tenho três filhas. Eu sou casado, né? Não sou casado no papel. Mas, enfim. Sou casado, praticamente. Nossa! Ô, meu amor. Estava tendo outro pesadelo, hã? Eu já vivi isso com a minha esposa. Em 2020, fomos morar juntos pela primeira vez. Morar de aluguel. Agora, no começo desse ano, nos mudamos para uma casa própria. Eu sei que esse tipo de mudança é algo que, pô, marca nossas vidas. É algo muito gostoso. Mas é algo que... Muitos gastos. Então, essa faca caiu como uma luva pra eles. Eu irei ajudá-los aqui. Ele até mandou um videozinho, ó. Da conta dele. Cachorro, então tá aqui. Sou eu mesmo. Tá. Tá aqui a... A facosa, mano. Que faca, gente. Que faca, mano. Cara, eu confesso que se tivesse float 0.00, eu pegava. Aqui, né? Fui aberto. Mas é muito louco. Nossa. Mano, o cara dropou uma Butterfly Emerald, rapaziada. Uma Butterfly Emerald. Eu não acreditava. Dentro do jogo. CS GO, né? No CS 2, então é... Nossa senhora. Tem nem o que falar. Tô quase mudando de ideia. É isso, rapaziada. Eu manterei vocês informados. Eu goleis. Desejam ou não a faca. Quando ela for vendida, seja lá pra quem for, eu também irei avisá-los. Talvez pra mim. Não, acho que não. Acho que no momento não. Tô com outras prioridades. Enfim, é isso aí. Tamo junto. Valeu. Se inscreva no canal. Meu sonho é bater um minuto de inscritos. Me siga também no Instagram. Me mande uma mensagem. Não dá pra responder todo mundo. Mas eu sempre estou de olho ali em uma mensagem ou outra. E eu não respondo por falta de vontade. Porque a correria aqui é tensa. Enfim. Tamo junto. Valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Cachorro 1337. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho